Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam bem. Vamos começar na aula de inglês. Hoje nós vamos ter uma aula de música. Você pode trabalhar com uma música em prol de ajudar aí a sua fluência, a sua compreensão, a sua pronúncia da língua inglesa, ok? Em primeiro lugar, você precisa escolher uma canção que seja do seu agrado, um grupo musical que seja do seu agrado, um cantor, uma cantora que seja do seu agrado, ok? Porque aí você vai cantar a música junto, enfim, vai se envolver muito mais com a atividade, ok? Muito bem. Aí o que você vai fazer? Depois que você viu a canção certinha, você vai pegar lá no Google e vai procurar a letra dessa canção e vai trabalhar em cima dela, tá bom? É o que eu vou fazer agora. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para que nós possamos trabalhar juntos na música que eu escolhi, ok? Let's go! Vamos aqui. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês neste exato momento. 1, 2, 3, 1, 2, 3... Voilá! Muito bem. Estamos aqui então no nosso site de buscas do Google e já digitei a letra ali para a gente ganhar tempo, ok? O nome da música é Yes, He Can, do grupo musical Can, que é uma banda gospel aí lá dos Estados Unidos. Muito bem. Vamos lá. Então, primeiramente o que nós vamos fazer? Nós vamos ler a letra em voz alta, tá? Para você pegar a pronúncia, para você se escutar também, né? Ver se está falando a pronúncia certa, do inglês, enfim, tá? Nós vamos no primeiro momento ler a letra inteira, tudo em inglês. No segundo momento, nós vamos ler a letra novamente, porém nos traduzindo, tá? Para trabalhar já a tradução e interpretação aí na sua mente, ok? E no último passo, nós vamos ouvir a música com a letra, ok? Para a gente casar aí imagem com som, tá bom? No último estágio, qual seria, na verdade? Você escutar a música, tá? O videoclipe, sem... ou a música mesmo, né? Só o áudio, sem a letra. Para que você force a memorização e lembrar aí a letra da canção cantando junto, enfim. Curtindo a sua música, ok? Vamos lá? Muito bem. Então, nós começaremos com a leitura, ok? Let's read. Yes, he did. So, yes, he can. Oh, did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes, he did. So, yes, he can. Whoa, yes, he did. So, yes, he can. Because sometimes those voices try to tell me, I'm forgotten and I've fallen too far from his hands. But I know what kind of God he is, and I'm trusting in his promises. Yes, I'm believing and I'm singing. Yes, he can. Whoa, did he move every mountain? Did he part every sea? Yes, he did. So, yes, he can. Whoa, did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes, he did. So, yes, he can. Whoa, yes, he did. So, yes, he can. Because I've seen too much, now I can't deny. He's come through every single time. From the beginning until the end. He did. He will. He can. Now. Whoa. Did he move every mountain? Did he part every sea? Whoa, did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes, he did. So, yes, he can. Did he move every mountain? Did he part every sea? Yes, he did. So, yes, he can. Whoa, did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes, he did. So, yes, he can. Whoa, yes, he did. So, yes, he can. Yes, he did. So, yes, he can. Gente, muito importante a gente fazer essa leitura, tá bom? Pra que a gente treine cada vez mais a nossa pronúncia, ok? Do inglês. Muito bem. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo, agora nós vamos ler novamente a letra da canção. Porém, agora nós vamos nos traduzir, ok? Você viu aí que tem uma parte que repete bastante, né? Esse é o chorus, né? O coro, o refrão da música, tá bom? Então, ele é o que vai ficar mais grudado na nossa mente, tá bom? Então, vamos lá. Sometimes I wonder, is he faithful? Paul, às vezes eu me pergunto, às vezes eu imagino. Ele é fiel? Does he see me in my trouble? Ele me vê nos meus problemas? Does he understand? Ele entende? Sometimes I question if he's able. Às vezes eu pergunto se ele é capaz. Can he rescue? Can he save me? Again and again? Ele pode resgatar? Ele pode me salvar? Várias vezes? But when I look back. Mas quando eu olho pra trás. Did he move every mountain? Ele moveu toda a montanha? Did he put every sea? Ele dividiu o mar? Yes, he did. So, yes, he can. Sim, ele fez. Ele dividiu. Então, ele pode fazer. Wow! Did he defeat the darkness? Ele derrotou as trevas? Did he deliver me? Ele me libertou? Yes, he did. So, yes, he can. Sim, ele libertou. Ele derrotou as trevas. Então, sim, ele pode. Pode fazer algo. Wow! Yes, he did. Sim, ele pode fazer algo. Ele fez. Aliás, ele fez. So, yes, he can. Então, ele pode fazer. Because sometimes those voices try to tell me. Porque algumas vezes essas vozes, ou aquelas vozes, tentam me dizer. I'm forgotten and I've fallen. Que eu estou esquecido e que eu caí. Too far from his hands. Longe demais das suas mãos. But I know what kind of God he is. Mas eu sei que tipo de Deus que ele é. And I'm trusting in his promises. E eu estou confiando em suas promessas. I'm believing and I'm singing. Eu estou acreditando. Estou crendo. E eu estou cantando. Yes, he can. Sim, ele pode. Wow! E aí eu vou para o refrão. Did he move every mountain? Ele moveu a montanha. Toda montanha. Esse every é todo, né? Did he put every sea? Ele moveu. Ele dividiu. Ele dividiu todo o mar. Ele separou todo o mar. Yes, he did. Sim, ele fez. So, yes, he can. Então, sim, ele pode. Did he defeat the darkness? Ele derrotou as trevas? Did he deliver me? Ele me libertou? Yes, he did. Sim, ele libertou. So, yes, he can. Sim, então ele pode. Wow! Yes, he did. Sim, ele me libertou. So, yes, he can. So, então sim, ele pode. Because I've seen too much, now I can't deny. Porque eu vi bastante, eu vi muito. E agora eu não posso negar. He's come through every single time. Aqui, gente, é uma frase que se a gente for traduzir o pé da letra vai ficar sem sentido, tá? Então, he's come through every single time. Ele vem através de cada momento. Isso seria o pé da letra. Eu posso dizer, ele vem a cada momento. Ele está perto a cada momento, tá? Você dá uma interpretada do jeito que ficar melhor aí dentro da ideia central da frase, ok? From the beginning until the end. Do início até o fim. He did, he will, he can. Ele fez, ele fará, ele pode fazer. Ok? Agora, now. Uhul! E aí vamos para o refrão. Did he move every mountain? Ele moveu toda a montanha? Did he put every sea? Ele dividiu o mar? Yes, he did. Sim, ele dividiu. So, yes, he can. Sim, então ele pode. Did he defeat the darkness? Ele derrotou as trevas? Did he deliver me? Ele me libertou? Yes, he did. So, yes, he can. Sim, ele me libertou. Então, sim, ele pode. E aqui eles vão repetir, né? Vai ficar repetindo. Did he move every mountain? Did he put every sea? Porque é o refrão. Então, é a parte da música que mais vai se repetir até terminar em Yes, he did. Yes, he can. Sim, ele fez. Sim, ele pode. Muito bem. Fizemos aqui a tradução da música, ok? E ao mesmo tempo aí, né? Fizemos uma tradução consecutiva, como nós chamamos, né? Aquela que você fala inglês e depois tem o tempo de falar no outro idioma, que no caso nosso, aqui do Brasil, é o português, ok? Muito bem. Agora vamos para a outra parte, ok? Que é a questão da interpretação. O que que essa música quer dizer? Qual que é a ideia central dessa música? Ela está querendo dizer que Deus, né? Ele fez obras lá no passado, como abrir o mar, né? Ele derrotou as trevas, quando Jesus foi crucificado ali na cruz. E ele também já venceu algumas coisas em nossas vidas. Alguns momentos difíceis que nós já enfrentamos. E agora, nesse momento, nós estamos enfrentando um novo momento, um novo problema, uma nova dificuldade. Porém, nós precisamos ter fé e lembrar do que ele fez no passado, que se ele fez lá, ele pode fazer agora também, tá? Essa é a ideia central. Convencer a pessoa que está ouvindo essa música de que, por mais que ela esteja enfrentando algum problema agora, ela pode crer que ela vai conseguir vencer, porque se Deus fez lá atrás, ele pode fazer agora também, tá? Essa é a ideia central. Muito bem, agora eu vou tocar para vocês a canção com a letra, tá? Para você lembrar imagem, tradução, ver aí o ritmo da música, tudo junto, tá bom? Vamos lá então, vamos compartilhar aqui o vídeo do YouTube, ok? Vamos lá, compartilhando agora aí. Vamos começar com a canção, ok? Vamos lá. Vamos lá. Did he move every mountain? Did he part every sea? Yes he did, so yes he can Did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes he did, so yes he can Yes he did, so yes he can Cause sometimes those voices try to tell me I'm forgotten and I'm falling too far from his hands But I know what kind of God he is and I'm trusting in his promises I'm believing and I'm singing, yes he can Did he move every mountain? Did he part every sea? Yes he did, so yes he can Did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes he did, so yes he can Oh yes he did, so yes he can Cause I've seen too much, now I can't deny He's come through every single time From the beginning until the end He did, he will, he can Did he move every mountain? Did he move every mountain? Did he part every sea? Yes he did, so yes he can Did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes he did, so yes he can Did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes he did, so yes he can Did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes he did, so yes he can Yes he did, so yes he can Yes he did, yes he can Muito bem, muito bom, beleza gente, então é assim que nós trabalhamos com uma música, tá? O último estágio eu não preciso mostrar aqui para vocês, tá? Que seria você ouvir a canção, né? Ou ver o videoclipe sem a letra, ok? E ficar aí tentando, ou tentar memorizar ou lembrar, né? A letra da canção e cantar e memorizar ao mesmo tempo que você vai tentar lembrar e vai cantando e vai memorizando e canta uma, canta duas, canta três, que você vai gravar rapidinho. Você viu quantas vezes eles repetem o refrão? Você vai aprender rápido, né? Porque a música tem essa repetição e a repetição faz parte da didática, ok? Você viu quantas vezes ele fala ali, né? Did he move every mountain? Did he put every sea? Yes he did, so yes he can Did he defeat the darkness? Did he deliver me? Yes he did, so yes he can Yes he did, yes he can Yes he did, yes he can Você vê? Eu acabei pegando de tanto repetir. Bom, eu espero que isso dê certo com você, escolha a música que você quiser, o estilo que você quiser, tá? Mas use a música ao seu favor para você melhorar bastante o seu inglês, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. See you next class. Bye, guys. See you. It was a great pleasure. Bye. Bye. Bye.